Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem Marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo E para você que não recebeu ainda a atualização de aniversário do Windows 10 Aqui você tem duas opções Esse de atualizar agora, mas vamos para esse aqui Você aperta aqui, baixar a ferramenta agora Pronto, a ferramenta baixada aí, você vai referente a sua pasta de download No caso aqui eu botei na minha área de trabalho Você aperta aí, executa o programa Depois de executar a ferramenta, ele vai começar a baixar o Windows 10 Esse processo aqui é um pouco demorado Depois que baixar, ele vai preparar seu computador para atualizar Quando ele terminar, só você apertar aqui, aceitar Essa etapa ele vai verificar seu computador se tem espaço suficiente Eu recomendo que você deixe do jeito que está aí, para manter seus aplicativos e seus documentos Em seguida, clique em avançar Pronto, ele vai começar a instalação Seu computador, ele pode reiniciar várias vezes Não se preocupe Essa etapa aqui é toda automática E um pouco demorada Então pessoal, depois de terminado aí Vocês vão notar logo aqui uma diferença na barra de tarefa Os ícones, ele deu uma mudada aqui Então valeu, você que gostou aí Deixe sua avaliação Se não for inscrito no canal aí, se inscreve E até o próximo vídeo Fui! Fui!